Sorocaba parou, uma terça-feira, 10 horas da manhã, Sorocaba parou, hein? Coisa linda de ver, gente. Coisa linda de ver, olha essa praça. O anel telhado está aqui do meu lado. Coisa linda, pessoal. Bolsonaro. O nosso orgulho de sermos brasileiros. O presidente está discursando aqui no local de som. Para o sábado, inteuinho, presidente do Brasil, Afirmamento. Eu, doag a Terrorismo! Eu, doag a Terrorismo! Nosso정이, nosso oito do Brasil! Seguindo com a Ju mercurário... Como a Senhora! Eu! Mico, Mico! Mico, Mico! Mico, Mico! Mico, Mico! Mico, Mico! Os meus grandes estados em São Paulo Podem agradecer o melhor aqui do outro O que é esse definição do melhor? Tá concorrendo aqui dentro 1190 Coronel Telhada 11190 Capitão Telhada Pela segurança e por amor à pátria Eu sou família Telhada 1190 Coronel Telhada 11190 Capitão Telhada Pela segurança e por amor à pátria Eu sou família Telhada Eu sou família Telhada Eu sou família Telhada